E isso é só rapaziada, vintes na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje vou estar liberando a nova hipercarga do Crow e colocando ele nos 1300 troféus. Bora lá pro game que eu irei mostrar pra vocês com quem eu estarei jogando. Vamos lá rapaziada, já estou aqui no game e irei estar jogando hoje com o Tufa e com o Fizik, beleza? No mapa de Futebral, Cerco. Um novo mapa aí que veio com a atualização. Vamos vir aqui na loja e vocês irão ver que já tá rolando aqui presentes, deixa eu tá resgatando aqui o presente do dia 1. Beleza? Ganhei o ícone de jogador de 5 anos e o próximo estará disponível em 16 horas. Amanhã eu resgato ele aí, beleza? Tem um skin do Watts aqui que dá pra comprar apenas com dinheiro ali. E aqui já temos a hipercarga que eu irei estar comprando, beleza? Mas é claro, vou estar utilizando aqui o meu código antes de fazer a compra, beleza? O Brawl Stars está com o servidor bem lento aí, velho, eu não sei o que tá acontecendo. Se é o número de jogadores que tem ativo, mas tudo que eu estou fazendo tá tendo um pequeno delay aí. Vou estar adquirindo o pacote de colecionador do Corvo aqui por 149 gemas. E vamos lá, tá liberando agora, beleza? Ó, como eu falei pra vocês, o servidor está um pouco lento e tudo que vai liberar demora um pouco. Hipercarga do Crow, adaga multiuso, muito forte aqui essa hipercarga. Já mostrei aí pra vocês no vídeo anterior e aqui está o ícone de perfil. Muito bonito agora mostrando aí o Crow com os olhos roxos. Vou estar utilizando esses equipamentos aqui, beleza? O segundo acessório, engrenagem de um acessório a mais, primeiro poder de estrela, a engrenagem mítica do Crow e a sua hipercarga que a gente acabou de adquirir. E o Tufirá está utilizando o Bull e o Fisk e o Squeak. Mas é isso, esse foi o seu vídeo, espero que vocês gostem. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão. Vamos lá, família, primeira partida aqui contra uma Colette, um Griff e um Fang, beleza? Vamos estar carregando aí essa hipercarga. Acredito que a hipercarga do Crow demore bastante pra gente estar carregando, beleza? Ó, o Fisk já utilizou um acessório muito forte aqui. Já conseguimos estar matando a Colette, o Griff, ele vai estar me passando a bola aí. E eu vou estar fazendo o gol. Talvez a maioria das partidas eu nem pegue a minha hipercarga, hein? Por conta que a Tcharré agora foi nerfada, então não terá mais um Brawler tão quebrado no jogo pra estar me dificultando no push, beleza? Acabei morrendo aqui, mas acredito que o time vai estar conseguindo fazer o gol, ó. Tu futou, utilizou o acessório e já conseguiu estar finalizando o gol aqui. Esse vídeo também talvez seja muito rápido e dependendo eu posso fazer alguma coisa aí pra prolongá-lo, beleza? Primeira partida finalizada aqui. Nem super eu peguei, imagina hipercarga. Vamos aí para a segunda. E agora não é mais fichas e sim XP. E eu tenho alguns duplicadores aqui que é a mesma coisa das fichas. Vamos estar abrindo aqui esse Star Drop. Já acabou o evento de Star Drop duplo, véi? Já, beleza. O Star Drop duplo já acabou. E vamos continuar aqui. Vamos lá, rapaziada. Segunda partida contra um Loh, um Fem e um Crow, beleza? Bora lá. Deixa eu ver se esse Crow aí tem a hiper... Ó, o Crow já tem a hiper, véi. O cara é pró. Beleza, um gemadinho aí. Vamos acabar tendo que ganhar dele, hein? O carinha já gemou aí a hipercarga. Ou também ele pode ter ganhado aí no evento que tá rolando, né, rapaziada? Depois eu vou fazer esse evento aí e vou ver qual que vai vir a hipercarga aí pra mim. Beleza. Vou evitar aqui esse Fem. Não sei por que ele tá indo ali pra direita. Vou deixar ele lento aí porque ele tá ajudando a matar. E conseguimos tá matando. Velho, se liga. A partida já passou bastante tempo e eu não tenho nem 25% da minha hipercarga, véi. Esse Crow demora muito pra carregar, rapaziada. Tá maluco, papai. Vou voltar ali. Vou passar a bola pra ele. E ele vai tá conseguindo fazer o gol aí. 1x0. O Loh tem ult aí. Se eu pegar ult, eu vou jogar bem agressivo pra tá tentando pegar a hipercarga. Beleza, rapaziada? Beleza. O Fisk já autou ali em 2. Vou tá pulando aqui nesse Loh. Vou tá finalizando ele. E provavelmente a partida já vai finalizar agora com a hipercarga do Tufla. É isso mesmo, rapaz. Ixi, passou a bola aqui pra mim. Ele talvez esteja querendo enrolar um pouco pra mim pegar a minha hipercarga. Beleza. Eu tô próximo aqui dela já. Deixa eu tentar pegar aqui. Deixa eu utilizar o acessório aí. Ai, mano. Eu tomei... Olha esse hit refinado que eu tomei do Chrono. Eita, pelo Loh. Eu fiz que entubou ali. Tá, o... O Loh tem hipercarga. Eu vou tá pulando nele aqui que é pra não tá prejudicando a jogatina de mim. Vamos ver. Beleza. Tá aparecendo lento. Minha hipercarga ali está carregada, mas eu só vou utilizar quando eu tiver super aí, rapaziada. Mesmo que eu tô ali me irritando, eu vou morrer. Mas o Fisk tá na base. O Tufla tá quase congelado. Creio eu que ele não vai mais tomar hit ali do Loh pra não ser congelado. Fisk eu tô. Não sei se acertou. Mas eu vou tá utilizando a minha hipercarga agora e pegando a minha super aqui e pulando aqui. Meu Deus! Eu dei K no Feng, rapaziada. Ai, é gol? Não é possível. Beleza. O Tufla passou ali, matou o Crow. Mano, eu dei K no Feng, velho. Que isso? Pulei mesmo no coco dele e dei o máximo de dano possível. Essa hipercarga é muito forte, velho. Eu queria testar ali no roubo, rapaziada, mas o roubo não tá aberto. Beleza? Pulei aqui da ult do Feng. Talvez eu mate o Loh ali com veneno. 112. Não, não. O Loh ficou com 105 de vida. Aí pegou aqui no Feng. Rapaziada, 1x1. Calma lá que a gente não pode perder essa partida não, hein? Eu não tenho mais acessórios. Loh tô aí. O Feng deve tá aqui na esquerda. O Tuflau tá de hipercarga ali. Lutou aqui pra cima do Feng. Matou. O Loh tá pegando a bola aqui e chutando pro gol. Beleza. Segunda partida finalizada. Essa daqui a gente já conseguiu. Olha, olha o meu pulo, o meu pulo no Feng. Toma, mano. Muito forte esse pulo aí. É isso. Segunda partida finalizada. E agora começou a série de vitórias e ganhei um troféu a mais. Isso aqui vai me ajudar ainda mais no meu push para os 100 mil troféus. Vamos lá para a terceira partida. Vamos pra mais uma rapaziada contra um rinco, um rinco e uma rosa. Beleza? Mas esse rinco pode ser um pouco chato aqui nesse mapa por conta dessas paredes aí, véi. Ó, como eu disse aí pra vocês, ele vai ficar pegando essa parede ali e vai tá tentando... Calma lá. E a rosa tá por aqui, né? É, beleza. A rosa tá aqui. Vou tá paralisando ela aqui. Ela tentou deixar o físico lento ali e ir pra cima dele, mas acabou dando ruim ali pra ela. Tá, dei um hit aqui no rinco. O rinco vai tomar um hit aqui também. Tá muito miado. Vou tá finalizando ele. E só a rosa aí o Tufo vai tá me passando a bola. Eu vou tá passando a bola aí de novo pra ele, porque eu acredito que a rosa pudesse me matar ali se eu fosse reto nela. Então foi melhor tá passando a bola pro Tufo, porque o gol era garantido aí. Tô com a metade da minha hipercarga. Vou tá deixando essa rosa lenta aqui. Nossa, essa rosa tá jogando virgão, rapaziada. Vou tá pulando aqui no rinco. Beleza, ele vai passar... Ixi, quer fazer o gol? Tá, vou passar aqui pro Tufo. Ele vai tá fazendo o gol aí. 2x0, partida bem tranquila. E vamos ver aí se o máximo de troféus que aumenta com vitórias seguidas é um... Meu Deus, velho, dois troféus? Que isso, mano? Isso aqui tá muito quebrado, rapaziada. Cinco troféus nos 1250? Não é possível, não é possível. Beleza, rapaziada. Conto de Maze. Dyna e Spike, beleza? Tem que ter cuidado aí com esse Spike. Mapinha com bastante parede. O Dyna pode ser forte aí. Tô avançando aqui pela lateral, tentando desviar das bolas curvas. O Fisk deu uma avançada ali também. Tufo tá indo na Maze. Ainda não consegui envenenar. Consegui tá envenenando agora o Spike. Tô na movimentação aqui das bolas curvas, rapaziada. E atirando aqui no Spike, beleza? Tô reto ali. Tá passando aqui a bola pra ele. Ele vai tentando fazer o gol aí. E conseguiu tá finalizando o primeiro. Beleza. Maze e Spike de super. Deixa eu atirar pra ele pra lá. Viu aqui na Maze agora. Meu Deus. O Dyna puliu aqui. Não conseguiu tá me matando. Paralisei o Dyna. O Fisk tá avançando aí. Tá de super. Vou botar a bola pra cá. Tendo a pressão. Paralisar os dois. Dyna errou a Uchi. Spike tá voltando aqui. Vou tentar movimentar das bolas curvas dele. Tá. Vou tá utilizando acessório. O Tufo vai... Ai, eu morri. Mas acredito que o Tufo vai conseguir fazer o gol. Mesmo assim. Mano, na passada a gente ganhou 30 troféu, mano. Eu não tô acreditando nisso. Isso vai ajudar muito no punch, rapaziada. Deixa eu ver se vai aumentar. Imagina se aumenta mais. Meu Deus. Mano, 6 troféus, velho. Não, isso aqui tá demais, rapaziada. Não é possível. Bora pra mais uma, rapaziada. E eu tô muito feliz com essa atualização de troféus, velho. Assim eu vou conseguir pegar meus 100k bem mais rápido. Beleza. Composição inimiga aí de Tara, Maze e... Estu. Estu tá lá pela direita. Com Tufa lá. Beleza. Consegui tá envenenando aqui a Tara. Envenenando aqui a Maze também. Deixou os dois lentos. O Fizz que conseguiu tá matando ali a Tara. A Maze tá por aqui. Vou tá envenenando ela de novo. Tufa me passou a bola, eu vou tá tentando fazer o gol aqui. Beleza. Chutei a bola pro gol. 1x0 em 30 segundos aí. Beleza. Tô com a metade da minha super. Até agora, nesse vídeo, eu só consegui carregar uma hipercarga do Crow. Tá muito complicado carregar a hipercarga do Crow aqui. Beleza. Maze chutou em dois ali. Pegou outra ult. Não conseguiu tá fazendo muita coisa. O Fizz que deixou isso lenta. Deixa eu ver aqui que tem um Fizz que vai se movimentar. Beleza. Vou deixar ele lento aqui. Pra tá finalizando ele aqui. Beleza. Finalizei. Tara por aqui. Tão dobrando o Fizz que ali. A Maze e a Tara. Deixa eu dar um Fizz que manda aqui nela. Beleza. Ela tá morta aí. Vou tá pulando aqui no Stu. E matando ele. Beleza. Tufa chutou. Gol finalizado. 2x0. Partida bem tranquila. E não é possível que a Wind Street vai aumentar ainda mais os troféus. Se aumentar aqui, eu vou ficar louco, velho. Eu acho que é um bug, rapaziada. Não é possível. Não é possível que eu tô ganhando 7 troféus acima dos 1.200, velho. Eu acho que eu vou comprar outra hipercarga aqui, rapaziada. Rapaziada, como pegamos muito rápido aqui o Crow nos 1.300. Vou estar comprando a hipercarga do Edgar nesse vídeo também, beleza? Então vamos comprar aqui 149 gemas. Adquirir a hipercarga. E vou estar jogando aqui mais umas 5 partidas com ele, beleza? Vamos estar equipando aqui a hipercarga de equipa automaticamente. Acredito que os Gears e Star Power eu vou estar utilizando aqui mesmo. E a sequência de vitórias está 5. E estou ganhando 7 troféus por partida, velho. Isso aqui não tem condições. Mas é isso. Vamos para a primeira aqui com o Edgar. Bora lá, rapaziada. Para a primeira partida aqui com o Edgar. E aparentemente deu ruim, hein, velho. Composição está muito... Eita, peraí. Não estou matando não. Isso não. Nossa, o seu tempo já vai ser congelado. Meu Deus do céu. Vou estar passando a bola aqui. E vou estar pulando para tentar fazer o gol aqui, rapaziada. Beleza. Consegui estar fazendo o gol. 1x0. Eu não sei como está a situação da Super e da Charlie. E o meu Edgar já está quase de hipercarga, velho. Que isso, mano. Beleza. Mesmo eu estou aqui. Beleza, estou de hipercarga. Agora. Agora, agora carrega. Beleza. Vou pular aqui. Vou pular. Vou pular. É muito pulo. É muito... Ah, mano. Mas essa bicha me prendeu, velho. Não é possível. Eu estou lascado. Meu Deus, me fumaram, velho. Tá. Low direita. Acabou que minha hipercarga foi muito ruim, velho. Por conta que a Charlie é super. Sem problema. Estou perto aqui da minha... Queita friola. Beleza. Erolar a segunda ult. Estou de ult aí também. Vou estar pulando aqui nesse low. E tentar passar finalizando ele aqui. Beleza. Vou montar um pouco aqui. Beleza. Estou morto, velho. Estou muito morto aqui, rapaziada. Pedir que seja gol, velho. Mas também o low... Ah, mano. A minha chip está muito dura, rapaziada. Low tem hipercarga aí. Diz que vai ter que trabalhar pesado, mano. Vou estar tentando pular em alguém. Beleza. O low vai amassar ali. Errou aí. Interessante isso aí. Tá. Vou estar tentando pular nessa Charlie aqui. E amassando ela. Beleza. Amassei ela aqui. Vou estar pegando a minha super. Beleza. Vou pular aqui na bola. E vou estar fazendo gol. Beleza, mano. 2x1, rapaziada. Muita super com a hipercarga do Edgar ativado. A composição inimiga estava muito counter. Mas mesmo assim a gente conseguiu estar ganhando. E agora eu ganhei 5, 6, 7, 8 troféus, mano. Com um streak. Isso aqui está demais, rapaziada. Vamos aí para a próxima. Beleza, família. Temos um Dyna. E vamos estar amassando ele aí. Beleza. Vou utilizar meu acessório aqui. O primeiro pulo meu tanto pode ser na Charlie quanto no Dyna. Beleza. Então vamos estar posicionando aqui. E vou estar pulando aqui nesses dois, rapaziada. Beleza. Vou amassar esse Dyna aqui. O pulo só vai matar ali não. A Charlie ficou muito meada. Vou estar liberando ele aqui. Mataram ele. Isso. Vai estar pegando a bola aqui. Vou estar utilizando a minha super e minha hipercarga aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Vem, 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 vem para você ver, rapaziada. Você não fica, não. Ah, mano. Estou empurralado, rapaziada. Me fechar aqui. Consegui estar passando a bola ali para o Gale. E consegui estar fugindo. Fugi. Beleza. Fugi. Tem um super. Tem um super no 3. 3, 2, 1. Tem um super aqui. Vou pular nesse Dyna. Beleza. O Dyna conseguiu estar utilizando a bomba para me matar. Se eu fiz que tirar a bola daí é forte, hein, vem. Tá, tá. Conseguiu matar o Gale ali. Está tranquilo. Sem muitos problemas aí. Eu estou com dois acessórios ainda. A Charlie está aqui. A Charlie subiu. A Charlie subiu. Beleza. A Charlie está de hipercarga. Eu vou estar pulando aqui nesse Dyna. Beleza. Calma lá. Minha hipercarga está carregando. Vou passar a bola aqui para essa Charlie. Tem que ter cuidado aqui com ela. Acessório que vai dar o Dyna. Vou estar pegando a bola aqui. E... Ai, mano. Não consegui fazer o gol. Eu acho que eu usei a bola no Auto Fire, velho. Por isso que eu não consegui fazer o gol. Beleza. O... Vamos lá. Tem um hiper. Fiz que vai tentar fazer. Tá. Acabou errando o gol aí. Acabou errando o gol, não. Acabou... Defendendo a Charlie. Vou utilizar aqui meu acessório. Minha hipercarga. E vou estar pulando aqui nesse... Caramba, mano. Que escara chato, velho. As compras estão muito duras, rapaziada. Para mim. Me colocaram aqui no casulo. Tira a bola da gente, então. Vou ser liberado aqui. Ah, o Daino já me recebeu aqui com acessório usado, velho. Ah, eu vou te chutar de ult. Beleza, mano. Beleza. 1x0. Não estou conseguindo jogar muito bem com esse Edga, não, hein, rapaziada. Os caras estão me calqueirando muito bem aí. Estou longe um pouco da minha super. Está quase lá. Vou esperar aqui a carregar. Vou estar recuando aqui com o Fisk. O Fisk morreu. Porém, eu acredito que eu consegui estar defendendo aqui esse gage. Beleza. Defendi. Vou estar subindo agora. Vou passar a bola aqui. Vou matar essa Charlie. E vamos estar subindo aí para tentar ajudar o Tufo a fazer o gol aqui. Ele usou acessório. E... Ele quis chutar ali no cantinho. Acabou errando aí. Beleza. Finalizado aqui mais uma. E vamos ver aí. Acredito que o máximo de troféus que a gente ganha com vitórias seguidas seja 5. Porque se for mais que isso aí, vai ser muito quebrado. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, rapaziada. Sequência máxima de vitórias. Acho que é 6, se eu não me engano. Deixa eu estar vendo aqui. É... Isso mesmo. O máximo de vitórias aqui que eu tive foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir da sexta aqui, já vai começar a ganhar a mesma quantidade de troféus. Então o máximo de troféus aí, a mais com vitórias seguidas, são 5. O que já é bastante coisas para quem está aí com os Brawlers acima dos 1.200 troféus. É isso. Vamos aí para a próxima. Beleza, rapaziada. Composição de Surge, Charlie e Jack, velho. Acredito que aqui dá para mim pular aqui na Charlie no começo. Ai, fiz que não tomou hit da Surge não, meu parceiro. Beleza. Eu vou estar pulando aqui na Charlie. E... Bicho. Ai, meu atufo não tomou hit da Charlie, velho. Caramba, mano. Tu mete a pedura que está vindo para mim, rapaziada. Jack, Charlie e... Se a Jack chutar e puxar aqui, eu me lasco, velho. Beleza. A Charlie está de ult aqui. Eu vou ir reto nela. Beleza. Conseguiu matar ali porque estava arrochado, velho. Isso é interessantíssimo. Vou estar indo aqui nesse Surge. Ele pulou bizarro. Utilizo o acessório aí. Vou estar utilizando o meu aqui também. Vou carregar minha hipercarga agora e vou pular no Sadia, que é pouca, velho. Beleza. Vem cá dele. Vem cá de aqui, vem cá de aqui. Beleza, beleza, beleza. Vou estar pulando aqui no próximo. A Charlie e o ult, velho. Tá. O Surge morreu, velho. Eu não vi se o Surge morreu. Dá rente para mim. Dá rente para mim aqui para você ver. Eu deveria ter mirado os próximos hits. Jack está de hipercarga. O Surge deu um hitzinho ali. Eu tenho dois acessórios ainda. Estou próximo da minha super. Acho que não é necessário usar agora. Eu bateria aqui no iPad. Essa Charlie não sei como está da ult, mas eu vou estar pulando aqui nela. Beleza. Consegui estar finalizando. Ai, meu Deus. Beleza. Eu estou vivo. Estou vivo, muito vivo. Estou vivo, muito vivo. Estou vivo, muito morto. Ai, ai, ai. Beleza. O Surge de ult. Pulei em cima do Tufa. Essa Charlie está próximo da ult, rapaziada. Então, não sei se eu pulo nela não, velho. Beleza. Aí, pulei aqui. Consegui estar vazando. Vou estar utilizando aqui a minha hipercarga. E indo para cima dessa Jack aqui, rapaziada. Beleza. Fui para cima da Jack. Pulei no Surge. Surge me matou. Vou passar a bola para o Pisco. Eu achava que o Surge ia pular em mim, mas ele só deu um hit ali. Foi bem consciente na escolha dele. Surge ainda está aqui? Está aqui ainda, velho. Caramba, aí é difícil, mano. Surge está fumando aqui, rapaziada. É gol do Surge, mano. Que isso, mano. Estão ignorando o Surge completamente, velho. 20 segundos, rapaziada. 20 segundos. Ter carga do Tufa. Fui na Jack. Beleza. Vai estar matando aí. Vou estar pulando aqui nessa Charlie. Vou estar pintando reto nela. Beleza. Vou ir para a esquerda. Pegou a bola. Pegou a bola. Pegou a bola. Chuta. Pegou a bola. Ai, meu Deus, mano. Como? Como isso foi gol? Caramba, eu achava que eu já tinha perdido, rapaziada. 3, 2, 1. Beleza. Ficou matou ali. Vou estar recuperando aqui os meus hits. Vou estar passando a bola aqui para o Fisk. Que tal, gente. Não mata a Charlie. Ficou matou a Charlie. Beleza. Não é difícil matar a Charlie. Só a gente está de ult. Vai passar a bola para a Jack, talvez. Vou ativar a hipercarga aqui. Sai daqui, Jack do caramba. Vou fechar o gol. Fecha o gol. Fecha o gol. Fecha o gol. Fecha o gol. O gol está fechado aqui na direita. Beleza. Matamos o f*** de hipercarga. Vou estar pulando. Beleza. Vou pular aqui nessa Charlie. Vou finalizar ela. Liberar o Tufa. Não, não precisa. Não precisa. Beleza. Conseguimos ganhar, rapaziada. Não é possível, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos aí ganhar mais oito troféuzinho para a conta. Não perdemos a sequência de vitórias. E é isso. Vamos abrir aqui mais um Star Drop. Épico dessa vez. Vamos ver o que vai estar vindo. Blinks. E é isso, rapaziada. Acredito que já deu para dar uma testada boa aí na hipercarga do Edgar e do Crow. Do Edgar eu consegui utilizar bem mais vezes porque é bem mais fácil de estar carregando por conta do seu acessório e de como ele funciona carregando o ult sem precisar atirar em ninguém. Já a do Crow foi bem complicada aí. Mas o que importa é que a gente conseguiu manter as vitórias seguidas. E é isso. Esse foi o vídeo do outro. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar subindo meus troféus aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!